e que as pessoas estão discutindo bastante sobre isso aqui no Brasil. E quando a gente toca nesse assunto, assim, as manifestações são muitas, que são as apostas online, as bets, e as empresas de aposta online vão proibir, a partir da semana que vem, o uso de cartões de crédito para pagar os jogos. Aí eu vou falar por experiência própria. Ontem a gente estava falando sobre apostar ou não online. Eu jogo na Mega Sena, vez ou outra, e uma única vez eu decidi entrar no site, jogar na Mega Sena e colocar no cartão de crédito o preço do bilhete. Ah, qualquer aposta aí. Jogou alto, hein? Pelo jeito. Não, não, é porque era a opção de... Não deu pra tirar cincão do bolso? Não, eu não fui na lotérica. Eu joguei pelo site, entendeu? Ah, mas aí você perde parte da experiência. O barato é a lotérica. Ainda tem, a maquininha ainda faz... Na hora de imprimir o bilhete? É outra, né, agora. Ela sai com aqueles dois sinaizinhos vermelhos do lado. Ah, mas faz, né? Faz, né? Faz. Eu não aposto, faz muito tempo. Porque você pega aquele patelzinho e você tem que preencher com a caneta que tá com a corrente ali, né? Isso. Aí você escolhe, às vezes, ele fala, um, dois, três, quatro, cinco. Ai, tá faltando uma. Aí você escolhe... Ai, eu vou no zero... Não. Vou no... Não, não vou no 60. Aí você escolhe um aleatório e nunca dá. Mas não é essa experiência. Essa experiência é a melhor, é a completa. Claro. Agora, quando você entra no site, caixa, lá, 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 aí você põe pra apostar, faz uma aposta. E tem a opção cartão de crédito. Beleza. Quando é que cai o meu cartão? Ai, cai... Sei lá, dia 10 do mês que vem. O concurso rola, o sorteio rola, sei lá, você jogou no sábado. Você não ganhou. Vai aparecer a fatura no seu cartão, entendeu? Você ainda tá pra pagar uma coisa que você já não ganhou. É horrível. Ué, mas você queria o quê? Assim é o cartão de crédito, né? Não. Assim é o cartão de crédito. Mas na outra experiência, em que você já pagou... É, ué. Você já pagou, entendeu? É. Agora, você pagar por uma coisa que você sabe que você não vai ter... É horrível. Mas aí é a mesma coisa que você ir num restaurante, o cara te apresentar a conta, você falar, mas por que eu vou pagar isso aqui? Eu já comi. Você não tô com fome mais. Ah, gente, vocês não querem entender, vocês não entendam. Mas o que acontece é isso. As empresas já postam online e vão proibir o uso de cartão de crédito pros jogos. Não, eu entendi. Qualquer dia você faz isso. Eu entendi. A sensação que bate depois, entendeu? Tem só mais essa semana pra fazer isso, porque na semana que vem não vai poder mais. A medida tá prevista no pacote de regulamentação do setor, que vai entrar em vigor em janeiro de 2025, mas vai ser antecipada pelas BETs. Só no Brasil, esse mercado deve movimentar 57 bilhões de reais até dezembro. Cerca de 52 milhões de apostadores fizeram isso pelo menos uma vez em 2024, contra 38 milhões no ano passado, 52, agora em 2024 e a gente tá em setembro, 38 milhões no ano passado. O número de empresas saltou de 50 pra mais de 300 nos últimos cinco anos. Com essa regulamentação, as BETs só vão poder operar se forem autorizadas pelo governo depois do pagamento de 30 milhões de reais cada. Até agora, 113 pedidos já foram feitos. As plataformas serão obrigadas a criar um cadastro nacional e desenvolver políticas pra prevenir a dependência, podendo suspender ou até bloquear usuários compulsivos. Aí fica a dúvida como é que essas pessoas vão ser identificadas, né? O que identifica um usuário compulsivo? Não sei se é jogar direto, jogar mais do que a renda permite. Qual o limite, né? Qual é o limite? Além disso, vai ser obrigatória a criação de um limite pra apostas e de tempo pra jogar, hein? Parte da arrecadação vai ser investida em campanhas de prevenção à dependência pro advogado Fabrício Jantalia. Será que é Jantalia ou é Jantália? Enfim. Jantália. É Jantália mesmo? Tá, tá sem essa. Jantália. Jantália, Jantália. A regulamentação permitirá que as apostas sejam feitas de maneira responsável. Em 2025, a indústria vai começar com o pé direito, vai começar dentro de regras bem claras, bem estabelecidas, que vão dar proteção ao consumidor e que vão afastar ao longo do tempo toda essa sombra de desconfiança que pesa sobre o setor nesse momento. O movimento das bets é global. Até o fim do ano, as apostas esportivas online deverão movimentar mundialmente 250 bilhões de reais. No Reino Unido, o setor conta com regras claras já há quase duas décadas. As leis no país proíbem, por exemplo, jogadores e árbitros de fazerem qualquer tipo de aposta. Aí jogadores, os atletas, né? A gente tá falando de jogador de futebol, árbitro de futebol, então esses não podem. Os atletas também não podem passar nenhuma informação pras pessoas que possam se beneficiar dos jogos. Tá aí outra coisa difícil de controlar. É isso aí. E só pra voltar rapidinho no sentimento que a Carla externou sobre a utilização do cartão de crédito pra isso, alguns ouvintes falam, ah, não, eu entendi, sim. E faz sentido o seguinte, quando a gente fala, é a lógica do cartão, mas, por exemplo, eu viajei e agora vem a fatura, né, gente? Tem que pagar. Só que quando chega a fatura, eu falo, pô, mas eu viajei, eu aproveitei. Quando você vai a um restaurante e paga no cartão de crédito, você vai pagar lá na frente, na fatura, mas você comeu, entendeu? A comida tá lá. Você tem o celular, você vai pagar parcelado, quando chega, você já tem o celular, a não ser, o ouvinte comparou aqui, é mais ou menos quando você é roubado, né? Mas até isso, né? Você usou um pouco do celular, né? Mas você fica pagando um produto que você não tem. É meio isso, né? É, você paga por nada. É um negócio que você sabe que já não ganhou, né? Então, a sensação é um pouco essa, né? É. De que você paga uma fatura, como se fosse de uma viagem, mas você não viajou, você não comeu no restaurante, né? A sensação é ruim. Poderia ter sido uma experiência maravilhosa, tipo mudar de vida, tipo iates, mansões. Mulheres. Mas não é nada. E virou perder dinheiro, né? E virou nada. E virou você ver o seu cartão de crédito com uma fatura maior. É isso aí. Obrigada, Sheila. Mas você deve ter apostado alto pra estar sentindo tanto. Não foram cinco contos, né? Ninguém sente assim por cinco contos, né? Você nem percebe, cinco contos.